Oi bonitas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal e hoje eu vou fazer um tour pelas minhas paletas humildes, porém, vocês pediram, vou trazer porque eu não sou rainha das paletas, eu não tenho muitas paletas, não compro não é o meu item favorito de maquiagem, óbvio que compro, eu quero sempre trazer pra vocês as novidades mas eu compro mais blush, base, corretivo, gloss, eu tenho muito, mas não é um item que eu compro demais mas ainda assim, eu vou fazer o tour com vocês, vou mostrar na gavetinha que eles ficam ali e vou mostrar uma por uma o que eu acho de cada uma, qual que eu mais gosto, o que eu menos gosto a que vale a pena, a que não vale tanto e vou falando pra vocês, tá bom? Então vamos lá pro tour antes, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, deixa like, não me esquece e claro, me siga nas redes sociais pra gente ficar mais pertinho, bora começar Então gente, ó, estou aqui no meu guarda-roupa, onde eu guardo um dos produtos que não cabem ali na penteadeira eu tô com essa luz aqui pra mostrar pra vocês e aí, a primeira gavetinha aqui, ó, é onde ficam as paletas, tá? Vamos fazer o tour com você aqui, gente, a pessoa que não consegue ver a embalagem fora é muito bonita, releva o barulho de obra, porque infelizmente tá acontecendo ali o dia inteiro e não para um segundo então espero que não apareça nenhum barulho, mas vamos começar, ó A gaveta, tem até que tem paleta aqui, né, mas é bem humilde, gente, confesso pra vocês aqui, nesse cantinho, eu guardo alguns glitters, algumas pedrinhas, ó, de maquiagem eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês e pigmentos também, tá? Não tá muito organizado, tá, assim, uma bagunça organizada tem sombra unitária, tem os glitters e pigmentos da Nath Capello, que eu amo que são muito, muito bons, que são lindos inclusive acho que eu tenho que trazer mais tutoriais pra vocês de opção aí, usando glitters, porque eu acho que vocês gostam comenta aí se vocês gostam de make com glitter, que eu posso trazer mais tem, ó, sangue e falso pra fazer as maquiagens aí de Halloween pele, enfim, tem vários glitters, tem sombra unitária, assim, branca da Matoa Marçal, e aí tem as paletas, ó, vou começar por aqui, tem a paleta 12 Shades da Marçalde, que eu amo amo muito essa paleta, eu gosto bastante dela, das cores é uma paleta mais colorida, mas tem uns tons mais neutros, são tons mais frios tem bastante tons cintilantes também, mas é uma paleta que eu acho que você consegue fazer vários looks diferentes, bem elegantes, apesar de ser uma paleta que tem bastante cor que tem tons mais frios, é uma paleta elegante, chique, que você consegue fazer muitas maquiagens bem, bem lindas mesmo, então acho que vale muito a pena essa paletinha se você tiver dúvida pra investir, pode ir sem medo inclusive temos outra aqui de Marçalde, que também não deixa nada, nada a desejar que é a Special Day, eu amo, ó, de ser uma paleta coringa, tá meio sujinha porque essa sombra, ela tá esfarelando bastante, eu limpo, limpo essas paletinhas mas elas estão sempre sujinhas, ó, são tons neutros, né, é uma paleta bem coringa que você consegue fazer uma maquiagem ali pra trabalhar, pro dia a dia, pra sair é extremamente versátil, você consegue fazer diferentes looks usando uma mesma paleta é uma paleta que você tem que ter, se você quer ter a primeira paleta da sua vida eu acho que essa aqui é uma ótima opção pra você investir, sempre falo dela, eu uso muito ó, já tá abrindo buraco, gosto demais, extremamente pigmentadas a qualidade das paletas da Marçalde, assim, com a Oceane e as da Oceane, né, que já tem a próxima aqui, são impecáveis, a qualidade é muito boa outra que eu sou apaixonada, que eu sempre quis investir nessa paleta e ela tá com preço muito bom no site atualmente, acho que ela tá menos de 100 reais a paleta 24.1, que é a primeira versão dessa paleta tem 24 cores, e cores bem coloridas gente, fica sujo mesmo essa paleta, olha, porque essa aqui as cores coloridas, os tons coloridos, eles esfarelam demais e olha que eu limpo, eu odeio paleta suja, mas vamos lá acho que eu mesma tô com um toque nas minhas paletas mas, ó, tem tons neutros, ó, como esse begezinho, esses champanhes tem marrom, tem esse rosinha, tem os marrons escuros aqui também, ó, preto e tem os tons bem coloridos, como verde, verde de água, azul, rosa, magenta vermelho, que é muito difícil, né, a gente vê tom vermelho em paleta mas olha como essa paleta é maravilhosa eu amo ela, se você é maquiador também, maquiadora, eu acho que é uma ótima opção pra você investir em uma paletona assim, legal acho que vale muito e pra uso pessoal, se você já tem uma paleta neutra que você consegue se virar eu acho que essa aqui pode ser a sua paleta apesar de ter tons neutros também você pode ter uma segunda paleta aí pra você ter na sua vida que tem tons mais coloridos aí eu tenho aqui uma paleta que eu uso bastante também que é a Mystic Glow da Ruby Rose, eu amo, amo, amo essa paleta eu uso muito uma paleta, ó, que tem tons muito bonitos gente, esse que tá vazio aqui porque infelizmente caiu e quebrou que era uma sombra mais macia mas ela tem tons maravilhosos os tons de marrom, assim, são perfeitos é uma, um dupe, né, daquela uma inspiração quase idêntica, vamos dizer assim da paleta da Ruda inclusive já comprei a nova que é uma outra inspiração da paleta da Ruda pra trazer aqui pra vocês, novidade mas é uma paletinha que vale muito a pena, gente ela tem um preço maravilhoso tipo, 30 e poucos reais 35 eu acho que eu paguei nessa paletinha e ainda tem por aí pra vocês comprarem vale muito, muito a pena as capinhas das paletas que eu guardo porque, né, pra carregar pra atendimento ou então também pra viajar sempre guardem as capinhas dos produtos gente, fica essa dica aí temos aqui outra paleta da Ruby Rose que eu sou apaixonada que é a Soft Nude que também, né, é uma inspiração da Ruda acho que todas assim eles têm que fazer mesmo porque realmente são maravilhosas, ó os tons mais rosados tem rosa escura até aquela no canto ali superior que é mais roxinha tem os tons de brilho que são lindos os tons neutros, né mais marronzinhos também os beijos assim, essa paleta é muito boa a qualidade também dela é muito boa enfim, vale a pena se você ainda encontrar ela aí pra vender pode comprar tem uma paleta aqui super colorida que eu sempre quis ter pra ter a opção de fazer makes mais diferentes então não precisava fazer algum detalhe na maquiagem eu não tinha uma paleta que fosse mais colorida eu sou mais do tom neutro assim, gosto de cor mas cores como aquela da Marcia Arja da Oceane não cores tão vibrantes assim mas comprei essa aqui lá na Shein não é da marca da Shiglan tá, é uma outra marca e eu não encontro mais eu acho que não tem mais dessa paleta mas você encontra de tantas marcas baratinhas inclusive nacionais paletas assim que tem essas cores que eu acho que é só você procurar que você encontra tenho aqui essa paleta que na verdade não é de sombra é uma paleta de pó mas tá aqui de rosto da Ruby Rose tem essa paleta aqui que eu não uso que é da Ludurana tem uma qualidade muito boa extremamente pigmentada uma paleta super colorida então eu deixo ela aqui porque às vezes eu preciso de um tom de verde um azul, um laranja e eu só vou encontrar aqui vermelho então é aqui que eu vou achar essas cores então pra deixar aí pra fazer uma make às vezes mais diferente eu guardo ela tá sujinho ó porque essas paletinhas a sombra dessas paletas dessas paletinhas minis aqui ó da Ruby Rose gente elas quebram muito eu tive que isolar uma dessas paletinhas que é a roxa porque ela simplesmente vai quebrando vai quebrando vai soltando vai sujando tudo que tá em volta eu já me irritei eu tirei ela daqui mas eu tenho essas paletinhas aqui que tem vídeo no canal eu comprei a maioria das coisas só faltaram duas cores que eu não comprei ó tem a Cherry Lady tem a Sugar Party que é a neutrinha que eu amo uso muito essa Peach também eu uso bastante mas ó fala sério gente ó cores cintilantes elas quebraram eu gosto muito das cores e tudo mas nesse sentido não vale a pena ela é bem baratinha pequenininha eu gosto disso tipo assim as únicas que eu sempre indico pra vocês acho que no canal é essa aqui ó que ela nunca quebrou e tem tons neutros agora esse tom aqui Peach e a roxa olha aqui destruíram perdi e quase praticamente não usei isso aí é sacanagem tem essa olha aqui a rosa toda quebrada pra não falar que eu sou mentirosa ai é muito triste isso viu Ruby muito triste aí tem essas paletinhas que também né são inspiração da Uda a maior inspiração do Ruby Rose é a Ruda Beauty e ai tem essas paletas redondinhas que são da coleção mais recente né dessas redondinhas que eu gosto muito muita gente criticou mas assim eu acho que as cores matas realmente podiam ser mais pigmentadas mas essas sombras aqui ó as pessoas não entenderam o conceito ela é diferente ela é um brilho maravilhoso se você souber usar você vai arrasar passar com o dedo assim fica tudo de bom ai tem essa aqui também que é mais ruxinha que é linda eu acho que é a melhor de todas elas ah tem as outras também gente eu comprei com a Sona eu lembrava que eu tinha essas aqui ó tem a rosinha que é muito linda e essa aqui que é aquele tom neutro né que não tem erro muito boa essa aqui também essa aqui acho que é a melhor ela e a roxa ai eu tenho das mais antigas eu tenho essa versão aqui que nem tem nome mais e tenho a Magic que é a roxinha bem linda tenho essa paleta aqui que também comprei no Shiglan e depois que eu me toquei que eu não sabia é a inspiração da Uda meu Deus só tem o paleta aqui olha a sujeira que as paletas fazem eu limpo essa gaveta direto e olha isso ai triste triste e essa é a paleta Nude Mexico que também é a inspiração só que ela não é da marca da Shiglan é uma outra marca que tinha lá na Shein e eu acho que essa aqui também não encontra lá mais não tem eu nunca mais vi essa paletinha aqui da SP Colors que eu sempre falo que parece paletinha de criança mas eu gosto bastante dela tem cores bem bonitinhas tem essa aqui da Visela que eu amo que é as quartas usamos rosa adoro essa paleta opa tem cores bem lindas tão de lilás um rosa um marronzinho neutro que salva ali também um branquinho cintilante é uma paletinha boa tem qualidade tem um preço bom temos também essa aqui que eu amo gente que é a de Cocoa todo mundo pergunta quando eu falo dela no canal mas é mais difícil de encontrar não sei se eles produzem mais e aí só restam algumas unidades por aí espalhadas vou abrir pra vocês verem é uma paleta que tem cores maravilhosas é perfeita pra iniciante tem tons mates neutros tons cintilantes neutros tem uns tons rosados laranjinha enfim tom quente tom frio ela é perfeita pra iniciante até pra maquiador que quer começar ali mais simples vestir menos é uma paleta super barata enfim se vocês encontrarem gente vale a pena essa paletinha aqui da Louis Anse que acho que todo mundo conhece essa linha da Louis Anse é super pigmentada ainda existe tem várias cores ó a Louis Anse não gente Ludurana Ludurana essa marca também é muito boa pra paleta de sombra e tem um preço super acessível temos aqui a paleta pink da Boca Rosa da linha do Metaverse gente essa paleta é muito fofa é uma paleta extremamente pigmentada que tem cores bem lindas esse pink aqui eu nunca vi nada igual esse rosa rosa muito lindo olha os tons aí tem esses estilos de sombra que é que nem da Ruby Rose que tem um estilinho mais cremoso que fica só o brilho é muito bonita tem resenha de todas as paletas gente a maioria delas tem resenha aqui no canal se vocês quiserem ver ali no rosto como que elas né funcionam essas aqui eu sou apaixonada é uma paletinha mais antiga né de coleções da Ruby Rose que tem cheirinho gente esse aqui tem cheirinho de chocolate tem tons neutros maravilhosos essa latte é uma ótima opção também pra iniciante uma paletinha neutra pra você comprar você faz look de festa look dia a dia look trabalho essa aqui também de pina colada tem um cheirinho maravilhoso e ela também tem cores bem lindas eu amo a pigmentação a textura da sombra são ótimas e aí temos essas paletas aqui pra quem disse ó tem essa aqui que é adoro rosês que é linda olha como é linda e tem a adoro bronzes vou abrir só essa aqui bronze pra vocês verem gente porque adoro rosês elas estão soltas ó tem tons quentes aqui dourados é uma paleta linda também ótima opção ou pra dar de presente ou pra você comprar pra ter em casa assim uma paleta neutrinha que dá pra fazer diversos looks vou finalizar aqui desse jeito aqui com vocês o vídeo se você gostou deixa like compartilha com as amigas fiz esse vídeo porque vocês pediram aqui nos comentários já tava ali na minha lista um tempo pra fazer então eu trouxe pra vocês e aguarde os próximos vídeos de novidades de novas paletas aqui no canal um beijo um beijo